E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais vídeo com vocês e hoje vamos fazer um dos vídeos que eu mais gosto de fazer aqui no canal que é o que? Abrindo encomendas né cara? Acabou de chegar uma caixa aqui pra gente, na verdade chegou de manhã cedo eu tô gravando de tarde já, porque cara, hoje aqui na minha cidade choveu praticamente o dia inteiro cara parou de chover agora, você pode ver que o chão tá tudo molhado, tá? Tá chovendo até agora, então vamos aproveitar aí que parou a chuva pra gente abrir a encomenda e mostrar pra vocês o que chegou. Como vocês estão vendo né, é uma encomenda pra phaser, tá? Faz tempo que eu não trago nada nessa moto, recentemente eu voltei aqui ó, a instalar o eliminador de rabeta né? Tirei aquela rabeta original e coloquei o eliminador, porque fica muito mais bonita, olha só como que a moto fica cara fica chique demais. E hoje chegou uma encomenda aqui que eu comprei pra essa moto, tá? Então vamos abrir aqui a caixa, vamos ver o que que chegou, tá? E vamos ver também como que vai ser o produto, beleza? E aí, bora lá né mano? Vamos ajeitar a câmera aqui, vamos pegar aqui o estilete né? E vamos lá, vamos pegar e vamos abrir a caixa aqui, beleza? Beleza? Ó, tirar esse, essa fita daqui ó, pra gente poder abrir. Vou tampar aqui galera, porque tem alguns dados meu, tá? Então é melhor a gente tampar aqui. Ó, e vamos abrir né? Vamos ver o que que veio aqui. Tirar aqui essa fita. E olha só o que que veio. É isso mesmo cara. Só que eu achei cara, que ia vir numa caixinha. Porém, não veio, tá? Veio só os pesos mesmo. Isso aqui galera, são os pesos de guidão, tá? Da PCX. Lógico que não é o original da PCX, tá? Mas, são o modelo da PCX, beleza? São paralelo mesmo. Mas isso aqui, geralmente tem uma boa qualidade, tá? Os paralelos. Então, eu compro paralelo mesmo. Vamos abrir aqui ó, vamos tirar do saco né mano? Desse saquinho aqui. É, eu já comprei galera, pra minha CG uma vez, tá? Cara, tá meio chato tirar isso aqui, deixa eu ver. Como é que eu vou tirar esse negócio aqui? Acho que eu vou rasgar mesmo esse saco. Aqui ó. Tá difícil cara, de tirar esse aqui. É, veio bem embaladinho né mano? É, eu já cheguei a comprar pela minha CG galera. E o da CG veio numa caixinha, tá? Tudo certinho. Esse aqui não veio na caixinha, veio só no plástico mesmo, que vocês estão vendo. Tá? No caso, além dessa caixa aqui, vinha outra, é, dos pesos de guidão também, tá galera? Então, tinha a caixinha certa pros pesos de guidão também. Beleza? Mas olha só. Vamos ver aqui a qualidade dos pesos, tá? Como é que veio. Olha só. Eu comprei esse aqui galera, com o parafuso ó, cromado tá? Esse aqui é diferente do que eu comprei pra CG. O da CG, ele vem com um parafuso igual esse, beleza? A minha moto, como vocês podem ver, ela já tem peso de guidão né, só que são aqueles pesos originalzinho, que é pequenininho, e não chama muita atenção né, não destaca muito. Esses aqui, é um pouco maior e é cromado né, então dá um destaque bem da hora. É, vamos ver que é, a qualidade, é, a qualidade é boa galera, tá? Vamos ver esse aqui, vou olhar pra não acabar caindo, olha só, deixa eu ver se não veio nenhum risco, nada. É, tem, uns detalhezinhos aqui ó, não sei se vocês vão ver na câmera, mas tipo assim, não é nada que, você fala, nossa veio zoado, tá? A qualidade é boa, tá galera? Qualidade dos pesos, os parafusinhos cromados, tá? Depois, a gente já tá instalando na CG aqui, beleza? E vai ficar bem da hora, olha só, a diferença, dos dois, beleza? Então, é isso aí galera, que eu comprei, é, isso aqui galera, eu comprei na Shopee, tá? Olha só, gostei cara, eu esperava que, ia vir numa caixinha igual da CG, né, que veio da CG, mas, é, não veio, tá? Ela veio só, nesse saquinho igual vocês viram ali, embalado, tá? A única caixa que veio foi, da encomenda mesmo, mas o peso aqui dentro, não veio em nenhuma caixa, tá? É, vamos lá, esse peso aqui galera, comprei pela Shopee, tá? É, eu paguei 46 reais e 99 centavos, se eu não me engano, 47 reais, ou seja, menos de 50 reais, tá? O preço, ok, achei barato, é, o frete, eu consegui frete grátis, que eu usei o cupom lá, então, eu consegui frete grátis, não cobrou frete, então, foi bem baratinho, tá? Eu vou estar disponibilizando o link, aqui pra vocês, tá? Eu não tô ganhando nada com isso, pra deixar o link, mas, caso alguém queira ir comprar, eu vou estar deixando aqui na descrição, porque o pessoal sempre me pede o link das compras, tá? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra vocês, que quiserem acessar lá e ver, é, o produto na Shopee, e às vezes até comprar, beleza? Gostei da qualidade, ó, o cromo dele é bom, tá? Vem bem cromadinho, tá com umas marquinhas de mão, né? Porque eu peguei aqui, então, não tem jeito, ele marca mesmo, tá? Mas é só limpar aqui com paninho, que ele fica zero, beleza? Ó, bem bonitinho, cara. É, os parafusos, galera, que eu comprei do outro peso, é, eu falei pra vocês que é diferente, não é igual esses aqui, né? Ele é igual esse, é, só que o parafuso, é, enferrujou, tá? O peso da CG, se você for ver lá, o parafuso tá enferrujado, galera, então, é, eu preferi comprar, desses parafusinhos aqui, ó, parafusinho Philips mesmo, tá? Parafusinho cromado, tá? Pra colocar na, na moto, pra evitar de enferrujar. Depois, eu vou tá dando um jeito, nos parafusos da CG também, tá? Eu vou tirar aqueles parafusos ali, e vou dar um talento nesses, beleza? Mas, enfim, é, aqui, ó, no caso, eu não sei, galera, se é a mesma rosca, tá? Eu acho que sim, eu acho que esse parafuso vai dar certinho aqui na, na Phaser, eu vou ver ainda, tá? Mas, isso aí a gente vai ver na instalação, tá? Eu não vou fazer a instalação dele hoje, tá, galera? Eu vou fazer um vídeo pra vocês instalando, é bem fácil, tá? Mas eu dou algumas dicas pra vocês lá, na hora de instalar, beleza? E é isso aí, essa é a novidade, quando eu comprei pra CG, na época que eu comprei pra CG, eu cheguei a instalar na Phaser, né? Eu não sei se vocês lembram, as vezes que não acompanha há muito tempo, não vai lembrar, mas eu cheguei a colocar o peso de guidão, que tá na CG, na Phaser, porque na CG, eu teria que adaptar, então, como eu não ia colocar de imediato, eu coloquei na Phaser, tá? Então, essa moto aqui já teve peso de guidão da PCX, por uns dias, tá? Por um dia só, eu fiz um rolezinho com ela, e depois eu tirei, porque eu tinha comprado pra CG, tá? E ficou bem da hora, eu gostei do resultado, tá? Eu gostei dos pesos de guidão da PCX, na Phaser, então, depois de um tempinho, acabei comprando pra ela também, beleza? Então, essa é a novidade, tá começando a garoar de novo aqui, cara, tá chovendo demais aqui na cidade, mas é isso, galera, vou deixar a gente por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado de novidade, logo mais eu faço o vídeo pra vocês instalando, tá? Só esperar o tempo dar aquela seguradinha, sai um sol, eu faço o vídeo instalando pra vocês, e é isso, se gostou, deixa aquele like, não esquece, de se inscrever no canal se não for inscrito, compartilha aí com seus amigos, com quem você puder, pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição tem o link no Instagram, do canal dos parceiros, então vai lá e dá uma força, beleza? Segue lá no Instagram também, porque lá eu tô postando muita coisa pra vocês, beleza? Então, é isso aí, deixa aqui embaixo também seu comentário, sua sugestão de vídeo, tá? O que você quer ver de vídeo aqui no canal, e também, o que você quer de acessório nessa moto, ou também na CG, deixa aqui nos comentários, beleza? Então, é isso aí, vou ficando por aqui, valeu, e até a próxima, fui!